Olá pessoal, tudo bom? Aqui está falando o professor Moisés, que já trabalhou com vocês em outras disciplinas, raio-filodontológico, e vamos estar trabalhando agora com mamografia e radioterapia. A professora de vocês é a outra, esqueci o nome dela agora, mas enfim, ela estava iniciando um assunto com vocês, porém ela não pôde dar continuidade. Então a gente vai estar trabalhando com essa matéria também, e sanando todas as nossas dúvidas, adquirindo mais conhecimento, para a gente estar formando o mais rápido possível, independente da situação que a gente está vivendo nesse momento da pandemia. Essa é uma disciplina tranquila. Infelizmente, existe um tabu a ser quebrado ainda a respeito da área da mamografia para os técnicos em radiologia homens. Eu, assim como a maioria dos técnicos, deveria sim ter a oportunidade de poder trabalhar com a mamografia de igual para igual. Porém, existe um preconceito entre as mulheres que não se sentem bem em estar fazendo exames com técnicos homens. É algo que é contínuo em muitas clínicas e até em rede privada e em rede pública. Na instituição pública que eu trabalho, em Jacobina, foram optados que mulheres fossem para a área. Porém, na maioria das vezes, quando ocorre concursos para a área, por exemplo, de mamografia, quem se inscreve em 70% do grupo, 70 não, 90% são mulheres que se inscrevem, então é muito raro ter um homem concorrendo com esse pessoal. E, nas clínicas privadas, quando surge alguma vaga, eles dão preferência à mulher. Ah, professor, então você está dizendo que a gente, homem, está estudando mamografia em vão? Não, não é assim. Todo conhecimento é válido, independente de ser exercido ou não. E, se surgir uma oportunidade para você, você tem que estar capacitado. Além de que, dentro do cronograma para formação, é necessário ter mamografia, inclusa exigência do cronograma de mamografia. Então, tem que saber mesmo, exercendo ou não, e conhecimento é sempre válido, no meu ponto de vista. Mas, vamos lá. Já foram passadas para vocês algumas informações sobre a matéria, que foi a história da mamografia, segundo a professora que me passou o cronograma. Então, a gente vai estar iniciando com câncer de mama. Vamos estar falando sobre o câncer de mama, os tipos de câncer de mamas, aí, está vendo a melhor forma de estar ajudando um profissional de saúde, médico, radiologista, a fazer um diagnóstico preciso de um exame bem feito de mamografia, ok? Mas, vamos lá. Vamos falar sobre câncer de mama. Então, vamos lá. Câncer de mama. O que é câncer de mama? Câncer de mama é um crescimento descontrolado das células da mama, que adquirem características anormais. Que células são essas? É as células do lóbulo, as células dos produtoras de leite e as dos ductos por onde o leite é drenado. Há normalidades destas que causam uma mutação na matéria genética das células. Essa mutação, ela acontece de forma aleatória. Não existe um padrão para acontecer. Não existe um perfil de pessoa que vai ter ou não câncer de mama. Mas, existem pessoas com predisposição genética, com herança hereditária que passa de mãe para filho, para filha. Filho? Se eu falo filho aí, falei filho. Por que filho? Porque aí embaixo também fala. A doença também ocorre em homens. Sabemos que é uma grande menoria de câncer causados em homens, que acometem homens. Câncer de mama acometem homens também. Cerca de menos de 1% da população que tem câncer de mama está relacionado aos homens. Mas, existem. Se existem, é necessário que fale sobre isso e se cite isso e que se tenha ciência disso. O câncer de mama também está abrangendo o público masculino. Então, como eu havia dito, o câncer de mama é uma mutação genética de um tecido, de uma célula que vai crescer desordenadamente, atingindo as funções, a funcionabilidade daquela área e de outras áreas. Esse crescimento produz algumas outras substâncias que podem causar mal à pessoa. e é necessário ser feita a retirada daquele material e quimioterapia, radioterapia, para ajudar também no tratamento. Mas isso vai ser explicado posteriormente em um assunto restrito a esse tipo de tratamento. Mas estamos falando sobre câncer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Embora muitos tipos de câncer de mama possam apresentar-se como nódulos, nem todos o fazem. Existem outros sintomas que, quando percebido, as mulheres devem comunicar imediatamente ao seu médico. Também é importante entender que a maioria dos nódulos da mama não é câncer. Muitos podem ser benignos. Os tumores benignos de mama são um crescimento anormal, mas não se disseminam, não é metástase. Mas alguns nódulos, mesmo benignos, podem aumentar o risco de contrair, desenvolver um câncer de mama. Qualquer alteração na mama deve ser examinada por um médico para determinar se é benigno ou não. Isso pode implicar em um risco para o desenvolvimento posterior de um câncer. Mesmo sendo benigno, aqueles nódulos devem ser investigados por um profissional da área. Porque, posteriormente, ele pode se transformar em uma célula maligna, sofrer uma mutação genética. O câncer é uma mutação genética das células. Então, todo nódulo na mama não significa que é câncer. E também não quer dizer que deve ser ignorado. Se a mulher faz o autoexame em casa e percebe que existe um nódulo, faz uma mamografia e vê que tem um nódulo, mas sabe que é benigno, isso significa que ela vai negligenciar? Não. Ela vai estar sempre tendo um acompanhamento do seu médico para ele saber se esse câncer, posteriormente, no futuro, pode se tornar algo maligno. Se vai ser necessário ser feita a retirada daquela parte da mama ou apenas do nódulo. Ou se vai ser tratado com outra forma de tratamento, medicação ou qualquer outro tipo de tratamento. Mas o importante é saber que a mulher e os homens têm que estar atentos a qualquer alteração, tratando-se de mama, do câncer de mama, na região da mama, para ficar sempre em alerta. Se houver alguma mutação, um desconforto, um nódulo. Eu falo muito de nódulo, mas aqui nessa própria leitura fala que nem sempre ele se manifesta em forma de nódulos. Então, se está tendo uma vermelhidão naquela região, Se está tendo uma retração do mamilo, também é uma característica. Se está tendo uma dor, um inchaço daquela área. Se existe um desconforto. Se na parte axilar, embaixo da axila, temos muitos linfonodos ali. Se está tendo uma alteração nos linfonodos, uma inflamação nos linfonodos, você percebe que está maior do que o normal, tanto o homem quanto a mulher. Ele deve procurar um médico. Porque o linfonodo, a função dele é proteger, produzir células de proteção, né? De combate a qualquer tipo de organismo que esteja nos trazendo algum tipo de mal. Se está tendo alteração nele, é porque alguma coisa não está certa. A alteração de linfonodo tem alguma coisa errada. Ele faz parte do sistema linfático e a função desse aparte do sistema linfático é produzir células de defesa para o nosso organismo. Se as células de defesa estão sendo ativadas, se pressupõe que existe algo de errado. Então, uma coisa está atrelada à outra. Na maioria dos diagnósticos de mama, com algum tipo de alteração de nódulo benigno ou maligno, sempre existe uma alteração dos linfonodos. Eu sou da área e vejo minha colega que trabalha comigo. Ela sempre está atenta aos linfonodos. Quando é feito um exame médio-lateral, que pega todo o grande músculo peitoral e uma parte da parte axilar, é visualizado alguns linfonodos. Eles normalmente não têm uma tonalidade muito radiopaca, mas quando ele está alterado, você vê, de fato, os linfonodos alterados. Isso aí é sinal de que possa estar existindo alguma alteração naquela região da mama. Outra característica bastante interessante que vamos tentar ver agora na outra imagem e entender que nem toda alteração na mama significa um câncer de mama. Professor, é papel nosso diagnosticar o câncer de mama? Não. Mas é importante que o técnico em radiologia saiba visualizar quando existe alguma alteração na mama. Porque daí o médico vai partir para os próximos exames. E se o técnico percebe que há alguma alteração, ele pode fazer alguma outra melhoria na imagem para valorizar determinada parte. Mulheres com mamas enormes, que é necessário fazer mais de uma incidência, duas, três, quatro incidências apenas em uma mama. Meu Deus, professor! Como assim? Não é toda instituição que você trabalha que vai ter mais de um tipo de cassete. Porque os cassetes de mama, ele é bem mais caro. O valor dele é bem maior do que o valor de um cassete de raio-x convencional. Então, por que ele é mais caro? Ele é um cassete que ele demanda até no seu processamento mais tempo. Ele tem mais pixel. Ele tem mais qualidade de imagem, de detalhes. Porque ele é feito para diagnósticos de pequenos nódulos, do tamanho de um centímetro ou menos. Então, tem que ser um exame que tem bastante resolução. Esses exames são feitos com um cassete. Eu falo cassete porque o sistema CR, a maioria já é CR. E esse cassete é um cassete mais caro que o convencional. Então, vai existir algumas instituições que vão comprar apenas um tamanho de cassete. Isso significa que vai ter um tamanho de mama padrão? Não. Vai ter mamas maiores. O que é necessário fazer? Valorizar por fragmentos, por etapas. Eu valorizo o mamilo e a primeira parte. Eu divido os seios em alguns quadrantes e vou valorizar todas essas partes da mama sem deixar nada de fora. Porque é ali que pode existir algum problema posterior. Mas vamos descer um pouquinho aqui para a gente visualizar o que seria um câncer de mama. Como ele é visto em uma imagem de mamografia. Aí, podemos ver nessa imagem um câncer de mama. Ah, professor, mas tem um negócio ali, diferente, próximo ao mamilo da paciente. Isso, provavelmente, o técnico em radiologia sempre usa o provavelmente, porque o médico usa o provavelmente. Então, o técnico ainda é bem mais inferior em nível de conhecimento a qualquer médico. Então, por sua vez, ele só tem pressuposições. Então, aqui se pressupõe que essa estrutura aqui, na região do mamilo, vou tentar aproximar. Essa estrutura aqui, do lado direito de vocês, próxima ao mamilo, essa é uma calcificação de leite. 70% das mulheres que vão fazer exame de mama, 70% não, até mais. 80% das mulheres que fazem exame de mama, elas já são mães. E, na sua maioria, mães de mais de um filho. Ou dois, ou três, ou quatro, ou sete. A depender da região onde você esteja. E, no processo de amamentação, isso é normal acontecer. Depois da amamentação, que a mãe encerra, o processo de amamentação dos seus filhos, existe a calcificação do que residuou. Os resíduos de leite que ficou. E a gente sabe que o leite é muito rico em cálcio. Isso é uma característica muito forte do leite, né? Então, a gente sabe que o cálcio, nada mais é que um dos principais componentes dos ossos. E ele tem a tonalidade mesmo, a rádio opaca aí, como vocês estão vendo, nessa parte aqui. Isso aí não tem nada a ver com o tumor. O tumor tem características diferentes. Ele é como se fosse enraizado. Ele faz uma contração daquele tecido. E a tonalidade dele é acinzentada. Não é tão...